Assim, gerar repercussão nas redes, não acha? Não, porque nos encontramos por acaso. Além disso, ele tá saindo com a Mara aí. Pra que ia querer gerar todo esse rumor tão fake? Pra falarem dele. Graças a Cobra, o Soe Alex é o número um nas redes. Você por aqui. Preciso falar com você, tô te ligando, mas você não atende. Desculpa, é que eu tava muito focado na minha música, eu não queria distrações. O que eu tenho pra te contar, eu não chamaria de distração. Não me diga que agora você se arrependeu de me deixar sair do likes. Isso vai depender da resposta que você quiser dar pras meninas do Twin Melody. Elas estão vindo pra cá e querem fazer uma colaboração exclusiva com você. Que? Não, eu adoro o que essas meninas fazem, de verdade, Andino. E é uma chance única, Carmen. Óbvio que é. Não tem que me dar uma resposta agora. Se quiser, deixo você pensar tranquilo e depois conversamos, ok? Tchau. E aí, o que vai fazer? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu não quero voltar pro likes. Damara tá muito irritada com o vídeo da cobra. Ué, mas fica contente. Graças a essa postagem, o Soyalex tá em todas as redes. É, pai, mas... E? Teve milhares de comentários negativos. E o que isso importa? O importante é que o seu nome tá em tudo quanto é lado. Não sei. Só sei que eu quero que a raiva da Damara passe logo e mais nada. O que aconteceu com ela? Nada. Saiu um vídeo no Sei O Que Você Fez. Um canal de fofoca em que... Tô bem perto da minha ex-namorada. E todo mundo tá perguntando se o Alex e ela estão outra vez juntos. Hum. Carbilex foi durante muito tempo o casal mais invejado das redes. Parece que esse é o fim de Malekx. E a volta... De Carbilex.